Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Ele já foi um dos presidentes com maior popularidade do país, mas não é dele que nós vamos falar, e sim de seu homônimo, a Lula. Marcão, estamos no Minuto Marquise hoje, um minuto diferente, vamos falar aí de um fruto do mar que já dirigiu o Brasil. Sem barba. Mas, Alexandre, a gente tem aqui hoje, a gente vai falar de Lula, é um outro fruto do mar bem legal. A gente conseguiu uma Lula limpa já, uma Lula tubo, que você pede tubo na peixaria. Eu queria uma suja, mas aqui em Juiz de Fora não tinha, para a gente mostrar a tinta de Lula direitinho para a galera. Como eu não consegui, nós vamos cortar uma Lula em anel, para fazer aquela famosa Lula dourê, para a hora da cervejinha, que é muito simples de fazer. E como que a gente pode perceber se a Lula está boa, se ela ainda é uma Lula saudável para a alimentação? Ah, Alexandre, isso aí com certeza, a cor da Lula, ela fala direto. À medida que ela vai escurecendo, vai perdendo a firmeza, a textura da carne dela, está fora. E ela dá cheiro de amônia, igual o camarão também, na pressão. Quanto ao tempo de cocção? Primeiro a água tem que estar fervendo, você vai ter que ter paciência e ficar vigiando a panela. Você põe a água para ferver e conta de 7 a 10 minutos. Começou 7 minutos, você pesca uma ali e prova, vê se está macia. Tira um pedacinho dela e vai até 10. Se você não olhar e esquecer, passar de 10, já era. Ela vai ficar dura, então você vai ter que cozinhá-la mais tempo para ela voltar a ficar macia novamente. É aí que muita gente perde um pouco, é nesse sentido. Porque você tem que estar de olho nela, tanto ela como os outros frutos do mar também. Ou seja, cozinhando Lula, olho no relógio. Olho no relógio, cozinhando Lula, não tem jeito. Então a receita da Lula Dore, que você já está acostumado a pedir nos bares, agora pode estar na sua casa. O endereço do Marquise Bistrô Urbano está aqui para você baixar a sua receita e mandar bem na cozinha, né Marcão? Com certeza Alexandre, mandar bem na cozinha. Até o próximo Minuto Marquise, na semana que vem.